É o seu amor! Que que é isso? Não lembra de mim? É aquele dia na faxueira Ele estava nadando e corrigou nas pedras Que que eu to falando assim? Sou eu! O Aldenir! O amor da tua vida! Alô! Como é? Vai no texuga! Sou eu! Ai meu Deus! Você não ouve não? É uma brincadeira isso dai? Ô sua besta! Sou eu! Fala que me ama! Que que? Você não tem o que fazer não? Ah dá licença! Vou fazer uma declaração de amor pra você então Uma brincadeira isso dai de mau gosto Não é amor! Amor você pra mim é tudo! Não consigo viver sem você! Eu te amo! Mas quem ta falando isso? É amor! Falando de coisa gerada! Fala eu que amo! Dá licença! Fala meu padrão de macaxeira! Fala! Não desliga! Por favor meu padrão de macaxeira! Por favor meu padrão de macaxeira! Fala! Alguma aliança! Alguma criança com problema por acaso? Fala! Tá acabando o tempo amor! Por favor! Atrapalha eu te amo! Vou me sentir muito feliz! Mas não! Eu preciso entender você! Para de gritar né? Fala! Eu juro que eu divido dinheiro com você! Mas que eu te amo gente! É o que eu não... Vamos pra gente viajar! Falta pouco tempo! Fala eu te amo! Mas... Mas gente! É alguma mulher? Falta 30 segundos pra dar uma macaxeira! Fala! Ai que horror! Fala! Que abenço! Fala eu te amo! Fala! Fala! Alô! 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 Oi como é o nome? Alessandra? Alessandra! Sim sim! Sou eu! Oi Alessandra! Quem tá falando? Sou eu! Eu quem? Aquele rapaz o galã de todas as noites! É de banana! Você está me ouvindo? Que vergonha! Você ligou na Record? Liga lá! Ai!